Olá pessoal, eu sou o Felipe Oliveira, estou hoje aqui no DAT da Padaria 2000 e vim apresentar para vocês uma receita de ciabata, um pão muito gostoso que é acompanhado de azeitonas pretas, azeitona verde e alecrim e os próximos passos do processo de preparação vocês estarão vendo a seguir. Para iniciar eu farei o processo de autólise contendo um quilo de farinha de trigo e 700 ml de água. Jogando toda a água irei misturar manualmente até que toda a farinha se junte com a água. Feito esse processo eu deixarei minha massa descansando por 40 minutos para então voltar a mexer com ela. Bom pessoal, após os 40 minutos de descanso da nossa autólise, agora eu vou colocar ela para bater juntamente com o levain, o sal e o fermento, tendo 200 gramas de levain, 20 gramas de sal e 10 gramas de fermento. Agora eu irei jogar meu levain, 200 gramas de levain, 20 gramas de sal e 10 gramas de fermento. Vou bater em velocidade lenta por cerca de 5 minutos e após isso passar ele para velocidade rápida para então adicionar os demais ingredientes. Bom pessoal, após a minha massa ter obtido o ponto de véu, eu vou acrescentar agora o azeite que funciona como uma dupla hidratação aos poucos. Lembrando que aqui tem 150 ml de azeite. É importante que o azeite seja acrescentado na massa com ela em batimento e seja jogado aos poucos. Quando a massa tiver absorvido todo o azeite do fundo da macera, aí você joga o restante e isso em processo lento. Bom pessoal, agora eu vou acrescentar as azeitonas, tem 200 gramas de azeitonas aqui, sendo 100 de azeitona verde e 100 de azeitona preta, sem caroço. Eu vou jogar ela e vou misturar na velocidade lenta. É importante que você amasse bem a azeitona para sair o máximo da água dela, para isso não interferir na hidratação da massa. E vou jogar também o alecrim. Aqui tem 2% de alecrim, tem 5 gramas de alecrim. Alecrim fresco. Colocado esses dois ingredientes, eu vou colocar em velocidade lenta e vou voltar ao batimento, até que se misture totalmente a azeitona e o alecrim. Bom pessoal, após retirar a minha massa da macera, eu vou fazer o processo de dobras delas. Eu vou fazer 3 dobras de um lado, 3 dobras de um outro, vou deixar descansar por 40 minutos e vou repetir esse processo de 3 dobras para um lado e 3 dobras para o outro. Bom pessoal, após o processo de fermentação da ceabata, agora iremos cortar ela em tamanho 4x4. Terminando o processo de corte da ceabata, iremos levar ao forno lastro em temperatura de 220 graus por cerca de 15 minutos e em forno turbo em temperatura de 180 graus por cerca de 15 minutos também, ambos com vapor. Bom pessoal, aqui está a nossa ceabata finalizada, espero que vocês tenham gostado da receita, que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Não deixe de acompanhar o canal da Revista Padaria 2000 no Youtube, acompanhar no Facebook também, no Instagram, que tem várias novidades. E aqui a gente pode ver que o resultado final é bem bacana, é um pão que vocês acompanham, que tem bastante alvéolos, é leve, as azeitonas ficam bem distribuídas junto com a alecrim, é um pão bem crocante, que vocês podem ouvir o barulhinho dele. Então, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!